Sextou e o Bom Dia Rede B começou 1º de Abril de 2022, dia da mentira e com a notícia que realmente vocês não vão acreditar não. Vem cá, tem que mostrar, tem que mostrar, ela voltando aqui. Você é dia da mentira, mas eu tô aqui, não é mentira que eu tô aqui não. Pois é, e aqui a gente fez essa brincadeira do dia da mentira, mas aqui só tem a realidade, a verdade. Inclusive hoje o programa tá daquele jeito, porque, vou logo dar um spoiler, porque esse, o mês passado, né, foi comemorado o Dia Mundial da Água, mas tem muita gente que tá passando espaceres aqui em João Pessoa, mas esse é o assunto mais pra frente, né? É daqui a pouquinho. Eu queria agora amenizar a situação, vamos viajar pra outra. Ainda? Mas você quer viajar? Viajar, todo mundo leva junto aqui. Tu viajou, não foi esse? Viajei na Maronese. Olha, vamos pra Ponte de Treve, na Itália, em Roma. Muito lindo, né? Muito lindo desse. Você sabe que o pessoal joga moeda ali pra fazer desejos? Não é pra fazer desejos? Não. Ou pra realizar o desejo? Ele joga. Isso, eu entendi. Assim, eu fiz, quando eu fui lá, eu fiz o desejo. Tu pediu o quê? Eu nem lembro, mas não realizou não. Se tivesse realizado, eu ia ter lembrado. Eu acredito que ele disse, eu quero mais desejos pra usar. Olha, vamos saber o que é destaque no programa de hoje, vê aí. Empreendedorismo feminino. Em Itapororoca, Dona Cristina abriu o próprio restaurante, que é conhecido pelo contato com a natureza. Ela ensina até uma receita de licor de abacaxi. Você vai acompanhar essa receita completa, você pode fazer em casa e se você fizer, é só nos marcar. Tem uma viagem pelo litoral sul do Rio Grande do Norte. E muita aventura em um voo de parapente em Jacarapé. O Bom Dia Rede Bairro tá só começando. Olá, bom dia. A gente já abriu esta edição falando sobre a situação precária gerada pela Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, a Cajepa. Nos últimos dias, diversos bairros da capital têm ficado sem água quase que diariamente. As interrupções, que duram horas, causam diversos transtornos para os pessoenses que necessitam do serviço básico e essencial para a vida. Nas redes sociais da instituição, as reclamações são inúmeras e não se limitam apenas a João Pessoa. Relatos de vários outros municípios da Paraíba podem ser visualizados. Em várias dessas interrupções, a central de atendimento da Cajepa vem omitindo aos clientes a situação, informando que o abastecimento está normalizado, como mostra essa gravação da última quarta-feira. A Cajepa informa abastecimento normalizado. No horário da gravação, usuários relatavam falta de água nos bairros de Mangabeira, Jardim e Cidade Universitária, bancários e funcionários. Também foram registradas reclamações vindas da cidade de Malta, Areia e Santa Rita. A interrupção da quarta-feira foi confirmada pela assessoria da Cajepa. Nossa produção perguntou à Cajepa sobre as frequentes interrupções e sobre a informação errada passada pela central de atendimento do órgão. Mas até o fechamento desta nota, não tivemos resposta. Vale lembrar que no mês de janeiro, a tarifa de água ficou 8,34% mais cara aqui no estado desse ponto, sendo situação realmente complicada, né? Verdade, complicado, porque como a gente bem disse, é essencial para a vida, para a manutenção da vida. Então a gente espera que a Cajepa responda essa nota e também traga uma solução. Não apenas diga que esse problema vai ser solucionado, né Bruno? E realmente, efetivamente, traga essa solução para os pessoenses. Justamente. Mas agora a gente muda de assunto, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo. Vamos até Itapororoca conhecer um restaurante rural que tem feito muito sucesso, tanto na criatividade, na proposta, quanto também pela culinária. Salve Maria Bonita, que na história ficou. Dou vivos ao centenário da mulher que se rebelou, para viver sua opção sem ligar para o padrão que a sociedade ditou. Os versos de Dalinha Catunda mostram como não dá para falar de Lampião sem lembrar de Maria Bonita. Uma mulher que foi sinônimo de ousadia e determinação, em uma época que a figura feminina não podia ter atitudes fora dos padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal. Esse restaurante em Itapororoca, a 75 quilômetros de João Pessoa, é ambientado nas raízes nordestinas. E a proprietária, Cristina Freire, tem como fonte de inspiração a história de Maria Bonita. A gente fazia parte da feira da agricultura familiar, na cidade de Itapororoca, onde eu tinha uma banca de café da manhã, onde a gente vendia bolo, tapioca, pamonha. No final do ano teve a confraternização da feira e a gente fez uma feijoada que eu cozinhei, meu esposo fez um churrasco. E aí veio, bateram na tecla novamente, olha a comida é boa, você tem oportunidade de fazer alguma coisa lá no seu sítio. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então quando eu amanheci o dia, eu botei aquilo na minha cabeça, que eu ia empreender num lugar que eu não precisaria gastar tanto dinheiro para fazer o investimento que era necessário. E a gente veio, aí fiz uma pequena reforma na casa, só tirei duas paredes. E aí foi onde surgiu a história do cangá. Cristina faz parte das mais de 139 mil mulheres donas do próprio negócio no estado. De acordo com o SEBRAE, só no segundo semestre de 2020, a Paraíba ficou em sexto lugar nacional em empreendedorismo feminino. Em todo o Brasil, segundo o IBGE, o número de empreendedoras ultrapassa os 8 milhões. A principal característica dessas mulheres é a busca por conhecimento técnico, que se torna um diferencial no mercado tão competitivo. Eu estou sempre me atualizando, então na pandemia todos os restaurantes fecharam, o cangaço também fechou. Mas aí eu ficava fazendo cursos, fiz curso de gestão financeira, fiz curso de gestão de baía e restaurante, de atendimento ao cliente. O restaurante, o cangaço, também faz parte do turismo rural, sinônimo de proximidade com a natureza. Por aqui o visitante pode levar frutas livres de agrotóxicos, deitar numa rede debaixo de um pé de cajueiro e degustar de um cardápio plenamente nordestino. Mais que isso, provar doces a licores artesanais preparados no próprio estabelecimento. Esse ambiente conquistou a consultora empresarial Tatiane Benevides, que também traz a família para aproveitar. Eu faço questão, sempre que eu posso, eu saio de João Pessoa e venho para cá. A gente agrega esse valor, eu posso desenvolver um pouco do meu trabalho aqui com ela, mas eu também venho e trago minha família, trago amigos para compartilhar dessa experiência. Aqui é um local que quando você conhece, você não quer mais deixar de vir. Porque a comida é maravilhosa, o propósito é maravilhoso. E você poder estar aqui, colher uma frutinha do pé, trazer para a panela e poder se alimentar de forma saudável, isso não tem preço. E depois do almoço, você poder deitar numa redinha embaixo de um pé de cajueiro, isso não tem preço. Mesmo com a pandemia, a produção por aqui não parou. Cristina se adaptou ao novo formato de atendimento e começou a produzir pamonhas. Ela também aderiu ao delivery. Mesmo com a pandemia, a gente continua atendendo ao nosso público com todas as restrições, uso de máscara, álcool. Quando o cliente chega, a gente já coloca para higienizar as mãos, as mesas são higienizadas, mantendo o distanciamento. Hoje a gente tem uma clientela de pamonhas que a gente vende pela internet. Eu faço a pamonha, em 15 minutos eu vendo minhas pamonhas todas pela internet. A cidade de Itapororó, que é a principal produtora de abacaxi do estado da Paraíba. Essa fruta cítrica é utilizada em inúmeras receitas, inclusive na desse licor aqui, que a gente vai aprender agora. A gente tem que ter uma fruta de boa qualidade, uma cachaça de boa qualidade, com o teu alcoólico baixo, e açúcar e água. É uma fruta toda? Uma fruta inteira. Agora sim, o licor é o seguinte, porque vai depender da quantidade que você vai fazer no momento. Porque tem abacaxi pequeno, médio, grande, então se você for fazer uma quantidade maior, você usa mais açúcar, mais abacaxi e mais cachaça. A gente tem que pegar a fruta de cascada bem direitinho, e aí a gente coloca num pote de vidro. Aí tem que cobrir toda a fruta com a cachaça. O processo é esse, você coloca o abacaxi dentro da cachaça, e tem que ser, que vede bem direitinho, aí você vem, fecha. Então, um dia ou outro não, você vai lá e mexe, para misturar a fruta, e sempre deixando lá reservado. Aí durante 15 dias, mais ou menos. Então, quando essa fruta ficar marinando na cachaça, aí você vai fazer uma calda de açúcar, que vai ser só a água e açúcar. Aí você coloca a água e coloca o açúcar. Pronto, para essa quantidade aqui já é o suficiente, 3 colheres de açúcar e um copo de água. Você leva para o fogo e faz uma calda, e ela vai começar a ferver, e vai soltar umas espumas, tipo assim, uma espuma meio amarronzada. Então, isso aí você tem que ir com a colher, quando essa calda estiver fazendo, você tem que tirar com a colher aquela impureza, que chama-se a impureza do açúcar. Aí você tira mais uma vez, aí quando você vê que a calda está bem limpa, Aí você desliga o fogo, deixa esfriar, e aí você vem com a cachaça que foi colocada no abacaxi, o fruto você descarta, e vai colocando a calda e colocando a cachaça. Então, depois dos 15 dias, aí você faz essa calda que você ensinou, tira a fruta daqui. Isso, descarta a fruta. Descarta a fruta, aí vai ficar só o líquido. Vai ficar só o líquido. Aí você vai acrescentar na calda. Então, você vai acrescentando calda e líquido. Porque aí, tem gente que gosta de licor mais forte, aí você acrescenta mais cachaça. Se for um licor mais fraco, aí você acrescenta mais calda. Então, o segredo está em quem vai fazer o licor, se gosta forte ou se gosta fraco. Eu vou provar, vou provar. Peraí, deixa eu tirar a máscara e fazer aquela magiquinha, assim, que daqui a pouco eu vou aparecer sem máscara. Vamos, 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 vamos. Pronto, já estou aqui sem a máscara e vou provar. Manhã, não estou bebendo. É só provando aqui, viu? Quase não dá para sentir o gosto do álcool. Esse está bem leve, né? É, o teor de álcool é muito baixo. Muito bom. Muito baixo. Pois é, então, por isso eu vou continuar aqui terminando, porque a gente não pode estragar, né? E você vai acompanhar essa receita completa. Você pode fazer em casa e se você fizer, é só lhe marcar. E viajamos para Itapororoca e agora vamos para o litoral sul do Rio Grande do Norte, e embarcar em uma aventura de bugue. As praias e o calor são os principais atrativos de quem visita o Nordeste. Todos os anos, turistas de todas as partes passam por aqui. E além de contemplar as belezas naturais, aproveitam para se refrescar nas águas sempre quentes da nossa região. Mas aqui no Rio Grande do Norte, outro programa vem chamando a atenção dos turistas. São as lagoas. Apenas 30 quilômetros de Natal é possível encontrar algumas. E nada melhor que conhecê-las com a aventura. O passeio das águas começa ainda na capital potiguar. E o circuito dura cerca de seis horas. Esse passeio, ele é muito relativo, né? Nós temos o passeio durante a semana, que a gente tem a liberdade de andar pelas praias. E tem o final de semana, que as praias normalmente ficam restritas para os banhistas. Esta é a lagoa de Arituba, uma das mais conhecidas do estado. Aqui, além do cenário único, os turistas podem participar de atividades como tirolesa e passeios de pedalinhos. Além da diversão, a gastronomia também está presente no local. José trabalha aqui há sete anos, vendendo crepes neste cenário único. Como é trabalhar num cenário como esse, a lagoa de Arituba? É bom demais, né? Trabalhar há quanto tempo? Eu trabalho aqui já faz sete anos já. Sete anos? Todo dia vindo aqui nesse cenário espetacular. O espetáculo da natureza também encantou a Letícia e o Lucas. É a primeira vez que a gente vem. Estou achando bem legal. Ela não conhecia, aí eu que a trouxe. A minha não é a minha primeira vez, eu venho daqui desde pequeno, então eu queria vir com ela. Além de Arituba, a rota ainda inclui uma passagem pela Lagoa do Carcará. Isso aqui é uma das lagoas mais bonitas que nós temos no litoral sul, né? Vocês estão vendo aí a quantidade de pessoas que tem, desfrutando dessa maravilha, né? E aí você vê os atrativos, tem o stand-up, tem os pedalinhos, tem uma rede, né? E fora a gastronomia que nós temos aqui na Lagoa, que é fantástico, né? O roteiro passa ainda pela Barreira do Inferno, uma base da Força Aérea para lançamento de foguetes. Ah, é maravilhoso aqui. É maravilhoso? É. Pretende já voltar, né? O que você conheceu? Sim. Outro ponto que os turistas adoram é o Cajueiro de Piranji, considerado o maior do mundo. Muito show, muito lindo mesmo. Pena que a gente não vai conseguir ir lá dentro. Mas você imaginou que era desse tamanho? Não, não. Nunca tinha imaginado que era desse tamanho. O mirante dos golfinhos também faz parte da rota e encanta os visitantes. Muito bonito, é admirável esse lugar. Primeira vez que eu venho para cá, para Natal, mas é muito lindo. E claro, não poderiam faltar as dunas. Estas, as de Malembar. Aqui nós temos as dunas do litoral sul, né? Que é a contemplação que nós temos tendo hoje aqui, que é uma vista maravilhosa, né? Das dunas de Malembar. Onde você vê a parte de Pipa, Tibaua, Lagoa da Guaraíra. Enfim, é maravilhoso o nosso litoral. Percebemos durante todo o percurso a presença de inúmeras pousadas. Esta fica bem em frente à praia de Camurupim. Além de hospedagem, o Porto Paros funciona como restaurante. Tem uma longa tradição de comida especializada em frutos do mar. Servimos pratos para todos os gostos, mas o Porto, sem dúvida, é frutos do mar. Qual é o prato que mais sai aqui no restaurante? As moquecas. É a moqueca? As moquecas. Você vai poder experimentar a moqueca e mostrar aqui na reportagem? Pode sim. Então vamos lá, né? Tá legal, vamos lá. Este é o drink Ula Ula, um dos mais conhecidos aqui da pousada. E eu estou com o Robert aqui. Robert, o drink Ula Ula combina totalmente com a moqueca, né? Que a gente já vê aqui. Tem a moqueca, camarão, pirão, arroz. Serve para duas pessoas, três pessoas. A moqueca serve para duas pessoas tranquilamente. O Ula Ula é um drink tropical que tem a ver com a praia. Ele pode vir com ou espumante, que é o teu caso aqui, ou vodka, ou cachaça. E ele tem muita saída, principalmente pelo público feminino. E agora vamos experimentar então esse prato, que aparentemente está uma delícia. Vamos ter a prova agora. O passeio também enaltece o artesanato da região. A cachaçaria Papari, por exemplo, fica localizada na zona rural de Inísia Floresta. Aqui, além da grande variedade de bebidas oferecidas, os turistas podem conhecer o processo de fabricação. Lá por volta do mês de dezembro, até fevereiro, março, dependendo do carnaval, né? Sempre a gente faz essa visitação. Mas aos finais de semana, ou se também tiver algum grupo de alunos, turistas, que também quiserem vir para conhecer, é só ligar ou para a loja aqui, né? Do Timbó, aqui em Inísia Floresta, como também para a loja do Alecrim Natal, agendando o horário. Nós também estamos à disposição para mostrar como é todo o processo de produção. Um lugar único e tão inesquecível que a volta já é garantida. Se um dia a gente puder, a gente volta, sim. Tá aí, Deide, dava para fazer 50 passeios desses, dessas férias que você tirou, viu? Com certeza, só faltou dinheiro que não entrou na minha conta. Eita, vamos embora. Depois dessa, o clima pesou. Daqui a pouco tem mais, vamos ver, a gente virou assim. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria Somos a Rede P Informando sobre a cidade, clima e todos os destaques Atual e singular Somos a Rede P Levando a informação A você Na Europa Internacional Voando a nossa capital Os destaques no jornal Integrando a Paraíba Através da notícia Somos a Rede P Levando a informação A você Rede P RDB TV Jornalismo Autêntico Bom dia, Rede P Está de volta e vamos fazer aquela viagem Nas nossas recordações com momentos Rede P Agora vamos para 2017 Na época que a empresa Uber chegou até aqui A nossa cidade E trouxe bastante polêmica Junto aí com os taxistas Vamos relembrar? Desde que foi lançado O aplicativo Uber causa polêmica Entre os taxistas Casos de agressão Depredação de veículos E até perseguições Foram registrados Mas por que os taxistas reclamam tanto do aplicativo? Está tendo muito cuidado da gente, sabe? Está uma bagunça, entendeu? Estão bagunçando Quer dizer A prefeitura era para providenciar E o sistema para eles Que eles pudessem trabalhar Mas não que viesse carro de tudo quanto é município Trabalhar dentro de João Pessoa Bagunçando É um transporte predador sem limite Não tem limite É quantos quiserem Então fica muito difícil para nós aqui Para sobreviver Agora Eles têm o direito de ir e vir A justiça deu a liminar para eles trabalharem É só isso que eu tenho para dizer Nós pagamos como taxistas Pagamos nossos direitos E não tem direito E o Uber não paga direito nenhum E tem direito Então é uma classe, né? É que nós deveremos estar em conjunto Unidos com taxistas Você não paga reais contra o Uber Você não paga reais contra o Uber Mas Que vem um objetivo Que objetivo é esse? Que ele venha pagar seus direitos Como nós pagamos Porque nós pagamos nossos impostos Nós tratamos bem o passageiro A verdade é essa Nós andamos fardados De identificação aqui no Terminal Rodoviária E tudo que acontece Com o Uber Só quer culpar a rodoviária Só quer culpar a rodoviária E nós, aqui no Terminal Rodoviária Nós não temos objetivo nenhum De fazer uma Uber Por outro lado Os motoristas de Uber se defendem A gente está fazendo a nossa parte, né? Está fazendo Querendo servir Querendo transportar as pessoas Dando uma qualidade de serviço A gente tem que melhorar Para o usuário O transporte Oferecer Um transporte de qualidade Para o usuário Para que ele possa Transitar Sem constrangimento Sem nenhum problema Nós temos que entender Que nós somos Trabalhadores Em prol do transporte E tem mais aventura Viu? No programa de hoje também A gente mostrou no primeiro bloco Uma viagem Para Itapororoca Mostrou outra viagem Para o litoral sul do Rio Grande do Norte E agora Ela Um voo Não é de avião Não é uma viagem É um voo de parapente Pelas belas paisagens Aqui no nosso litoral Né, Deysen? Foi inesquecível, viu? Mas também só foi uma vez Hoje Eu vou fazer um voo Aqui em Jacarapé Você faz o voo Eu acho que deve ter Uma procura grande Mas quanto tempo É que você já trabalha com isso? Há quatro anos Quatro anos Que a gente faz o voo Mas começou assim Do nada Já participava Já praticava assim Por hobby E decidiu trabalhar com isso? É, a gente já praticava já Por hobby E assim É Na verdade Não é um trabalho Né, é um esporte Né, o que a gente faz O que a gente gosta Se torna um esporte Agora, Bilio Tá boa Tá adequada, né? Tá adequada Então vamos lá, gente Eu vou voar agora Que coisa massa Gente do céu Que coisa linda Meu Deus Caramba Menina do céu É tudo de bom Que coisa linda, Bilio Muito bom, né? É perfeito É perfeito Perfeito Gente do céu Como é Toda vez que você voa É uma sensação diferente, né? É uma sensação diferente É uma experiência nova Cada voo é uma experiência Nossa Nossa, com certeza Vale muito a pena Você fazer um voo desse É uma experiência Para a vida É, meu Deus Perfeito Nossa, agora a gente tá bem mais alto A gente tá mais alto, não tá? Não, você tá mais alto Eu achei que tá Meu Deus A gente tá muito alto Deve ser muito bom Ser um passarinho Gente, pra quem duvidou Que eu cumpriria meu desafio Tá aí a prova Cumpri Voei E foi uma das melhores experiências Da minha vida Nossa Foi incrível Agora eu quero ver Se os outros repórteres Vão fazer um desafio Mais difícil do que o meu, né? Porque o meu até agora Foi o mais Arrochado Pois é, Daisy Realmente paisagens incríveis E uma emoção única, né? Verdade Foi inesquecível Realmente eu recomendo Para que todos possam ter a oportunidade De fazer um voo de parapente Justamente E nesta segunda O Ego Time Acompanhou com exclusividade O último show do grupo Now Nice Que aconteceu no Brasil Que aconteceu no Brasil Que aconteceu no Recife Já seu limite acabou E eu estou fazendo muita participação especial Eu estava até dizendo Que quando for minha vez Eu vou fazer três meses de Europa Assim Só dentro de folga Aqui do Tirol Minha menina está ganhando bem Três meses de Europa Eu não fui nem no interior Da parada É um assunto muito complexo Ganhar bem Mas É assim, né meu gente? A gente trabalha Também tem que curtir um pouquinho, né? Justamente Vamos ficando por aqui Até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau